Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 80 grados aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra doce de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O primeiro jogo se chama Magic Dragons, o link vai estar no primeiro comentário fixado Assim que você entrar pessoal, a gente precisa estar coletando 25 colares, sim Vocês vão ter 25 colares iguais a esse por todo este mapa E a gente precisa estar coletando 25 deles Então acompanha aí o vídeo que eu vou estar mostrando todos eles pra vocês, beleza? E aqui você consegue ver também quantos você já conseguiu coletar Então bora lá, e se você quiser pode colocar aí no mais devagar pra você ver certinho onde estão todos os colares Então bora lá, e se você quiser ver também o vídeo que eu vou estar aqui no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também o vídeo que eu vou estar aqui no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Então bora lá, e se você quiser ver também no final do próximo vídeo Se inscreva no canal. 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 Então, bora lá. Pessoal, já entrei aqui no jogo. E aí, o item vai estar aqui. Olha, a última letra no caso. E aí, você só entra nessa área e pega o T. E pronto, pessoal. Você já vai estar ganhando o primeiro item grátis de Ubandeja. Ele vai estar lá no seu inventário, pessoal. E aqui mesmo, a gente já vai estar pegando o próximo item. A gente só precisa ficar aqui até o final da partida. E aí, basicamente, aqui é um jogo. Basicamente, aqui é um jogo que vai ser responsável por congelar as outras. E aí, tem algumas pessoas que estão congeladas aqui. Então, se você for a pessoa que congela, você só tem que chegar perto das pessoas e tá congelando elas. E se você é uma pessoa que tem que se esconder, você só precisa ficar realmente correndo, que nem eu tô fazendo aqui, pra tá se escondendo. Não tem problema se você for congelada, porque eu fui congelada e eu ganhei o item do mesmo jeito. Então, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar aqui acelerando o vídeo pra gente chegar logo na parte que eu ganho. O jogo demora em torno de 4 a 5 minutos pra acabar. Então, realmente, só fica aqui parado. Eu fiquei nesse spot aqui que me ajudou bastante. Prontinho, pessoal. Já ganhei o item grátis aqui. E o Ubandeja, ele tá lá no meu inventário. Outro item da Connect, eles estão fazendo esse evento aqui. que você vai precisar registrar primeiro. Então, você vai vir aqui nesse botão azul de registrar. E vai alugar a sua conta do Roblox aqui. Fique tranquilo que é seguro, porque é a conta oficial do Roblox, tá? Então, eles são realmente jogos do Roblox. Então, não tem problema você conectar. E aí, você só precisa preencher os requisitos necessários. E aí, se tiver tudo verdinho, quer dizer que você tá com todos os requisitos preenchidos e você pode participar. Basicamente, pessoal, eu vou deixar primeiramente o link pra vocês aí também, pra vocês estarem entrando nessa página. E essa página aqui é uma área de lives, tá? Aqui vai estar carregando já uma live pra você estar entrando. Você pode colocar em enjoy. Mas eu vou tirar aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que faz. E basicamente, pra estar ganhando esse item, você precisa, pessoal, tá vindo aqui assistindo as lives e tudo mais. Ficar uns minutinhos nela. E ela não vai te dar ainda o item grátis, só quando finalizar a semana do evento. Então, vai ter que esperar lá pro dia 25 ou 26 desse mês. Talvez já esteja liberado. E aí, olha, se você entrar aqui na parte de eventos, você consegue ver os eventos que você já consegue entrar, que estão online agora. Né? No meu caso, só tem esse daqui. Então, eu posso colocar em enjoy. E nessa parte aqui, ele vai mostrar. No caso, a live ainda não começou e tal. Então, tem um horário certinho. Só que você consegue ver os horários, os dias, o que vai ser feito nessa live e tudo mais. Então, olha, se você vir aqui na parte de agenda, você consegue ver o que vai acontecer durante os dias. Então, ó, no dia 13, que foi o dia que eu tô gravando. O horário que vai começar e tal. Aí tem o dia 14, tem o dia 15. E é só você estar entrando em uma dessas lives, ficar um tempinho nela e pronto. Depois que acabar o evento, eles já vão estar te dando um casaquinho grátis, pessoal. O jogo se chama NHL Blast. É esse jogo aqui. Pra você estar conseguindo ir, você precisa completar essas tasks que estão mostrando aí na tela. Então, a gente vai começar pela primeira, que é estar jogando duas partidas dos jogos. Que é só você vir nesse círculo e colocar para entrar em uma partida. Ele vai procurar uma partida pra você e você só vai precisar estar jogando. Basicamente, gente, ele é tipo um rock no gelo. Só que aí você tem que ficar jogando normal, fazendo pontos e tudo mais. Ou você pode ficar e ficar. Ou seja, não precisa jogar, fica aqui parado esperando a partida acabar. Se eu não me engano, cada partida deve ter uns 4, 5 minutos, mais ou menos. E não precisa ganhar ou perder. Não tem necessidade. É só você realmente estar aqui no jogo, que já vai estar contando como uma jogada. Eles não especificaram nada sobre isso. Mas como eu gostei bastante do joguinho, pra eu não ficar aqui parada, eu fiquei jogando, pessoal. Então, eu consegui já completar aqui a primeira partida. E é só você deixar ele entrar numa outra partida automaticamente. Não precisa clicar em nada, ele já vai iniciar uma nova partida automaticamente. E aí eu comecei a outra partida. E pronto, pessoal. A gente já vai conseguir a primeira task. Então, é só você sair aqui na opção de exit e pronto, pessoal. Agora a gente vai pra próxima task, que a gente vai estar vindo aqui, olha, nessa área, pra estar customizando um capacete. Você pode mudar o que quiser. Você pode mudar o estilo, a cor e tudo mais, não sei o que. Você pode mudar do jeitinho que você quiser. Qualquer brinca, qualquer alteração é válida. E pronto. E aí eu já fiz a segunda task. E pra fazer a terceira, a gente só vai vir aqui nessa cabine de fotos. E vai estar tirando uma fotinha, tá? Então, você vem aqui, interage com a cabine e tira uma foto e pronto. Você já ganha o bandejo e o item grátis nos dá no seu inventário. O próximo jogo se chama Nike Land. É esse jogo aqui. É só você estar seguindo, vindo aqui nessa parte, onde tem esse círculo com essa bola e tá entrando nesse portal. Aqui, pessoal, ele vai te dar o tutorial certinho, mas eu vou explicar mais resumidamente pra vocês. Pra você estar conseguindo ganhar as três camisetas grátis, você precisa estar atingindo o level 5, 8 e 15. Pra você mudar de level, você precisa estar pegando esses raios. Os raios, eles ficam sempre espalhados aqui nessa quadra. Só que um jeito mais fácil de você pegar raios é ficar chutando no gol. E principalmente quando aparecem círculos com 3x ou 2x. Outra forma que ajuda bastante você estar subindo de level é você vir aqui jogando a bola e conseguir bastante diamantes. Com os diamantes você consegue estar vindo aqui nessa parte e comprando bolas que vão dar uma quantidade maior de raio por raio pego. Ou seja, se você pegar um raio agora, se você não trocar de bola, ele vai valer um raio. Agora se você pegar uma bola que ela dá 7 raios, todo raio que você pegar vai valer 7 vezes mais. Então vai ser muito mais rápido. E aí você só precisa vir aqui e interagir com essa máquina. Toda vez que você chegar, ele já mostra uma setinha, então é bem mais fácil. E aí você precisa ficar aqui o pano de level toda vez. E aí quando você chegar no level 5, você só precisa vir aqui e falar com essa lula. E aí você interage com ela e escolhe a camisa. Lembrando que você pode escolher qualquer uma dessas camisas que estão aqui. Você pode escolher duas dessas daqui, tá bom? Então escolhe direitinho. A primeira que eu peguei foi a do Brasil. E aí eu cheguei no level 8 e peguei a camiseta dos Estados Unidos que eu também achei bem bonita. E aí quando eu cheguei no level 15, eu peguei a camiseta básica que eles dão. Eu não tenho como escolher. E aí eu consegui as três camisetas grátis desse jogo, pessoal. E a questão, pessoal, um videozinho rapidinho mostrando todos os itens, as camisetas, os acessórios que eu peguei nesse vídeo, pessoal. E aí, vocês gostaram bastante? Deu bastante trabalho pra fazer esse vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.